Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Já é 6h50 do dia, já acordei, fiz no café, agora vou tomar um café. Olha, filhote, vai dar pra dentro. Nossa, tá frio aqui, gente. A gente vai tomar café agora, que vou dar um passeio com ele, né? Que todo dia tem que tá dando um passeio com ele. Olha ele aqui, ó. Oi, Thor! Tá, dá bom dia pro pessoal, Thor! Oi, meu amor! Dá bom dia, meu anjo! Oi! Olha o gatinho ali, ó. Né, de pão, amor? Que orgulhoso! Olha! Pois é, gente. Vamos tomar café comigo? Já parei um pão ontem, aquele pão de liquidificador. Uma delícia, gente. Vamos lá tomar café comigo? Vamos lá, pessoal, tomar um café comigo, ó. Vou mostrar pra vocês o pão que eu faço aqui em casa. É isso aqui, ó. Esse aqui é o pão de liquidificador, tá? Que eu faço aqui em casa. Receita de família, tá? É, se vocês quiserem, coloca aí no comentário que querem a receita dessa, do cifão maravilhoso que eu venho trazer pra vocês, tá bom? Vamos tomar um cafezinho, passar uma manteiga. E aí, já, já, eu vou passear com o pão. Olha! Delícia! Nossa, um cafezinho quentinho, né? Tem coisa melhor. Muito bom! Vamos lá, pessoal, preparar nosso almoço de hoje. Hoje eu vou fazer um frango. Vou cortar ele agora aqui, ó. Fazer um frango risado. Né? Uma delícia pra almoço de hoje também. Depois eu não tô no fogo, tá bom? E eu vou tá contando esse frango aqui. Vamos lá fazer nosso frango risado. Aqui eu já coloquei óleo. E aquele temperinho, sabe aquele temperinho que vem tabletinho assim? Dê uma dissolvida nele, ó. Agora eu vou tá colocando nosso frango, tá? O frango temperei com tomate, cebola, alho. E aí, peraí. Coloral. Todos os temperinhos você tem em palha, tá bom? A sua frango da terra também é bom colocar. Temperinho básico que a gente tem em palha. Agora eu vou tá dando uma fritadinha ali, uma refogada. Tá bom? Até pegar o gosto de todos os temperos aqui. Não vou colocar asas. Vou deixar refogar agora aqui, tá bom? Esse vai ser o nosso almoço de hoje. Enquanto isso, o feijão já tá ali, quase pronto. Daqui a pouco eu vou tá tirando a pressão desse feijão. Já tá dentro de que tá bom já, tá bom? Vamos lá, pessoal. Nosso franguinho já deu uma refogada, ó. Já refogou, tá? Ó. Olha como tá bonito esse frango. Agora eu vou tá colocando só um pouquinho de água, tá? Só um pouquinho de água mesmo pra ficar levando pra cozinhar, tá bom? Ó, só um pouquinho de água. Tampar a panela. E assim que ele estiver pronto, eu já volto com ele prontinho. Vamos lá, pessoal. Nosso franguinho já tá pronto, ó. Franguinho guisadinho já tá pronto. Aqui eu tenho um feijãozinho já, ó. Como tá pronto já, ó. Um arroz. E é isso. Vou tá colocando o meu prato, tá? Pra estar degustando essa maravilha de almoço de hoje, tá bom? Vamos lá, pessoal, experimentar. Olha como ficou o frango, ó. Franguinho. Um feijãozinho aqui, um arroz e uma farinha. Lá, que eu te falei, né? Falei pra vocês naquele dia lá, a farinha de pulpa. E aí, vamos tá experimentando essa delícia agora. Tá quente, hein? Pegar um franguinho aqui, ó. Franguinho a gente come com a mão, né, gente? Ó. Ó. Muito bom. Ó. Vamos almoçar comigo, gente. Uma comida fresquinha. Feita na hora, gente. Não tem coisa melhor, né? Nossa, que não. Muito gostoso. Bom, gente. Acabei de almoçar, comi tudo, tá? Uma delícia mesmo. E é isso, gente. O vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? No vídeo de hoje. Curte, compartilha, comenta, gente. Pra tá me ajudando, tá bom? E é isso. Ficam todos com Deus. E até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.